E agora, nós vamos mostrar a situação da pequena Elisa. Um bebê de cinco meses. Desde que ela nasceu, ela vem apresentando problemas de saúde. Já esteve internada por quase um mês, mas os médicos não conseguem dizer o que é que a criança tem. Agora, a bebê está no hospital João Alves, do UZI. Ela permanece no colo da mãe, sem internação, ainda sem diagnóstico preciso. Desesperada, a família recorre ao balanço geral. Neste vídeo que você está vendo agora, ele foi feito inclusive por familiares desta mulher, mostra o momento em que a criança começa a chorar. Ela está sentada no colo da mãe, tem apenas cinco meses, está no hospital de urgências de Sergipe. Já ficou internada, inclusive, durante 25 dias. E segundo os parentes, tanto da criança quanto da mãe da criança, nenhum médico teria descoberto o que o bebê tem. Aí nós viemos aqui na cidade de Nossa Senhora do Socorro, conversar com os parentes desta mãe e também desta criança, deste bebê, justamente para saber o que é que elas estão precisando. Aqui é a Daniele, que faz parte da família. Daniele, vocês estão com um diagnóstico que vocês não acreditam que realmente é, não é isso? É verdade, porque a criança está lá, elas disseram que a menina estava com inemia sem cura, a mãe ficou desesperada e quando o médico chegou ao plantão da manhã, disse que não era isso. Deram a medicação à criança, a criança está toda inchada, a mãe no corredor, sem direito de nem tomar banho, que a bolsa não entrou, nem nem só, nem nada, não entrou nada. Ela está lá, nas mãos de Deus, porque a providência ninguém toma, porque ela passou 25 dias internada e o médico nenhum descobriu. Foi cinco vezes para o hospital universitário e as médicas não descobriram o que a criança tinha. Um médico chegou a dizer que era anemia, outro disse que não era anemia, que estava com uma infecção. Infecção urinária. A primeira que ela chegou disse que ela estava com inemia sem cura, infecção. O outro, quando chegou, disse que ela não estava com essa inemia, estava com uma pequena inemia e uma infecçãozinha. A criança não come, não dorme. Então é terrível a criança estar magrinha. Ela tem cinco meses, mas é tão miudinha que parece ter dias de nascida. A criança está na ala azul, não tem visita, não entra ninguém para ver. Ela tem que vir para a portaria e sentada em uma cadeira. No meio do corredor. No meio do corredor. Aí elas lá alegaram que até a Santa Isabel estava fechada, não tinha vaga para internar a criança. Nós queremos que faça alguma coisa e tome providência, pelo menos, para internar essa criança. Qual o nome da criança? Elisa Manoeli, do Nascimento Santos. Ah, este é o apelo dos familiares desta bebê que está no Hospital de Urgências de Sergipe. A família pedindo algum tipo de providência, algum tipo de ajuda para que haja algum tipo de atendimento mais específico a fim de diagnosticar o que realmente a criança tem, já que os parentes, os familiares, não acreditam que a criança esteja apenas com anemia. Diego Barros para o Balanço Geral. 7 horas e 37 minutos. A nossa produção vai entrar em contato para ajudar a solucionar este caso.